Fala galera no meu canal, Douglas Motocaba Vlog Iniciando mais um vídeo top aqui para vocês Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top Meu amigo comprou uma nave, mano Uma nave doida demais, e vou estar mostrando aqui para vocês Mas antes de estar mostrando, já se inscreve no canal Caso não seja inscrito, pois a inscrição ajuda demais o canal está crescendo E fortalece também no like, pois o like ajuda demais o YouTube A estar entregando conteúdo para mais pessoas Aqui é o make-off, ó Limpando o carro Antes de mostrar no vídeo O cara me avisa, rapaz O carro todo sujo, mano Alguns momentos depois Meu amigo Lucas Fala rapaziada, boa tarde, esqueça Vídeo novo no canal Então toma essa porrada E aí mano, lançou a nave O Ninho aí, cabuloso, rebaixado Apresenta ele um pouco para nós aí, Zé Então, né, carro 93 O Instagram, aquela coisa Photoshop Mas pessoalmente é outra coisa Mas está aí o carrinho Graças a Deus, essa nova conquista aí E vamos que vamos mexendo Um pouquinho para deixar do nosso jeito Vai mostrar um pouquinho para vocês aí Toma essa pedra Então toma Viva Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí mano, cara No caso aqui ele está na fixa Na fixa Suspensão é rosca no caso, né Só que aí como é igual falei, né Mexer um pouquinho Eu vou trocar os amortecedores Vou deixar na fixa Mas aqui é rosca no momento E as rodas é qual? HLX no caso Aro 15 Aro 15 Mano, ele é 1.0 e é 1.0 e é, né E no caso, tipo assim, ele tem vidro, trava, alguma coisa Ele tem vidro elétrico Tipo assim, não tem direção Mas a direção dele é levinha pra caramba Aí no caso aqui ele tem os vidros elétricos, né Corretamente Uns acabamentos que eu tenho que fazer ainda, mas Não, mas tipo assim Pelo ano do carro, mano Eu tô achando que tipo assim, Zé Ele tá muito conservado, Zé Tá ligado? Ficando, Zé Tá até ficando Ele até é bom de lata, tudo certinho Mas tem uns detalhezinhos na interna ainda Que vai ficar top de linha Então, e como você é chato, mano E nesse caso aqui, galera O carro dele é 1.93 Só que o carro dele não é carburado, mano Você vira a chave, ó Injeção carrega Daqui ajeita a luzinha da injeção E o dono tinha falado pra mim Que não sabia como que o carro dele era Você lembra, Zé? Lembro demais No dia que você ligou com o seu carro na garagem Eu já falei Mano, esse carro dele é injeção eletrônica Então, assim Será que é carburado ser injetado? Eu sei o que é isso Não, e tipo, Zé Muita gente, galera Tipo assim Tem desse Uno Como que eu posso falar? Tem desse Uno carburado Tem dele injeção E muitos deles dizem que tem dele sem injeção Mano, eu não sou mecânico Nem nada Mas pelo que eu sei Não existe carro sem injeção Uno sem injeção É o tipo carburado lá Que tem umas coisas eletrônicas Correto, Zé? Eu entendo é assim Mas sem injeção não existe, tá ligado? O carrinho aí já tá na maldade Tá no Isofilme aí Cabuloso G5 NITUDO, Zé? NITUDO E tem uma surpresinha aí no porta-malas, né? Ah, tem, tem Tem um Um simples projeto De uma nova aquisição Cê tá doido? Tem um Selene aí É de 10, né? De 10 Selene de 10 Tem as cornetas aqui Com certeza deve ser É 200 Ou 250 250 X Tipo De uma polegada mesmo normal Tem um tweetinho aqui Aqui era o rádio Então com certeza essa caixa, mano Ela devia ser uma bob, tá ligado? Tipo Tudo, tudo nela Só que tipo Como que já tem um rádio ali na frente Aí aqui não tá mais o rádio Aqui tem uns módulos, né? Qual módulo que é esse daqui, mano? Esse Cristal, que você sabe o nome? Não Tem um outro módulo aqui, mano Também Um O O Rikani O Rikani Se eu tiver falando o nome errado É isso mesmo Mano, mas o Ninho aí Tá bala demais, mano Cê tá doido, velho E aí tem É tudo verde Tem o carro verde A moto verde Tem a 9-9 também É, a 9-9 Cê tá doido, mano Pega a visão Ah, e detalhe, mano O Ninho dele aqui, ó Tem os milha também, ó E funciona os milha? Claro Liguei pra nós ver Liguei pra nós ver Liguei pra gente ver Ah, sei lá É esse aí mesmo Aí Aí você consegue deixar só o de baixo ligado Tem um farolete traseiro ligado Corretamente Tem um farol de baixo também Sim Ah, porque você tirou os faroletes, né? Tirou a lâmpada dos faroletes Então eles virem aí, ó Pra dar alguma cavalaria Diferenciado Mas na verdade Você tem que tirar esse Instagram daqui, né? Você tem o pão seu, né? Que na verdade Esse aí é o Instagram de alguém Na verdade O diferenciado aí Era esse carro Era do Gordinho da Mix Aí que é que acontece Tinha o diferenciado E o Gordinho da Mix embaixo Aí eu tirei só o Gordinho da Mix E deixei o diferenciado Ah, só pode Mais brevemente Vou colocar o meu ali Não, e detalhe, mano Eu já tive um Ninho Eu tive um 94 Eletronic LX Eletronic E tipo assim, mano Esse retrovisor dele O meu era tipo quadradinho O dele é tipo do modelo do Palio, mano Parece que o cara já fez o tipo O upgrade aqui do retrovisor Bem, não sei Se existe um Ninho Dessa versão com esse retrovisor Mas porque esse retrovisor O formato dele é do retrovisor de mais novo Então não tem como Tipo Ter vindo aqui com o carro, tá ligado? Mostrar a interna do carro aqui pra vocês, galera E antes de mostrar a interna Colocar tipo um adesivo aqui, ó De fibra de carbono Tipo imitando Fibra de carbono E não ficou feio não, viu? Se você olhar bem, ó Ficou pela orde Ou você vai arrancar esse aqui, Zé? Não pretendo Tipo Que não ficou estranho, mano Tem cara que coloca isso aqui nos carros Tá ligado? E fica meio estranho, ó Pegou certinho Fica meio estranho E no Ninho não ficou, mano No Ninho ficou pela orde E como vocês podem ver A interna dele aqui, ó Forro de porta Ok Pela orde Esse buraco aqui é do alto-falante Tá ligado? Tá Mas vai pra frente Vai pra um alto-falante ali, né, Zé? Então Os ban Os banquinhos dele tá a zero Painelzinho pela orde aí também, ó O Ninho, mano Tem um único que você vê Que isso aqui tá meio caído Ó O dele, ó Tá firminho Aí os bancos traseiros Tá doido, mano É só isso mesmo, mano O Ninho é só cor e cacete agora, né, Zé? Com certeza Não, tira o cacete Tira o cacete Tira É só É Pois é Você tá doido, mano Ó, Paulo Vai faltar o adesivinho aqui, ó Do Douglas Que mais pra frente Eu vou tá colando aqui Sem autorização dele Duvido Pois é aí, ó Os caras não fornecem nem o adesivo Não, eu vou fornecer, mano É porque acabou, Zé Mas enfim, mano Então, galera O vídeo de hoje foi esse aí, mano Apresentação do meu carro Apresentação do meu carro Pode ser seu Pode ser seu Você já tá falando Apresentação do meu carro Pode ser seu Meu medo Você lembra dos olhos teus Enfoguei aqui Então, galera O vídeo de hoje foi esse aí, ó, mano Apresentação do carro novo E do meu amigo Você tá doido Nave demais, mano E, tipo assim É o seu primeiro carro, né, Zé? Primeiro carro O Ninho é espelho pra tudo, mano Você quer ter o teu primeiro carro O Ninho é um carro que não quebra É um carro que onde você quer ir Ele vai É um carro que Se você quiser rebaixar Fica bonito É um carro que se você colocar a roda Vai ficar bonito É um carro que, tipo assim, mano Não existe receita ruim pra ele, tá ligado? É um carro que qualquer coisa Que você quer fazer com ele, mano Ele faz, tá ligado? Viaja tranquilo Faça tudo tranquilo Então, galera, o vídeo de hoje foi esse daí, ó Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostou, não esqueça aí de deixar o like Pois o like é muito importante Para ajudar o YouTube A estar entregando conteúdo Para mais pessoas E já deixe sua inscrição Caso não seja inscrito Põe sua inscrição Ajuda demais o canal A estar crescendo Ó, galera Isso tudo Pra fazer Como é que é? Tá aqui? É, thumb A thumb do vídeo do cara Eu não tô nem vetando E o carro é baixo Imagina, pode subir Nossa senhora É, se vocês viram essa imagem aí É essa imagem que foi feita